Aqui as proezas do Vale do Sossego, as proezas do Vale do Sossego, vamos fazer uma lava? Ele está lá no pé do fogão, estou da vontade, está chamando para fazer uma lava. Olha as proezas do Vale do Sossego, rapadura, graviola, tudo orgânico, manga deliciosa, olha o tamanho das mangas, tem maiores lá, maracujá, aipim, mandioca, macaxeira. Nós estamos levando amanhã para o sertão, para a casa da dona Ana, para fazer aquela vaca atolada e aqueles cocos de ricuri que a gente leva para fazer cocada, elas fazem cocada, olha lá gente. E é isso, também temos mel, mel de cana, traz um caldo de cana aí para eu mostrar, temos o licor de cachaça e a pimenta colhida lá no Vale do Sossego que o Genilce faz conserva, isso tem bastante, o ano todo a gente tem conserva. E aqui é caldo de cana para levar para a dona Ana, quando a gente vai para o sertão a gente sempre leva. E é isso, tudo orgânico, show de bola. Tá pensando que o Vale do Sossego é só vida verde? É alimento, gente, é o pão de cada dia lá, colhido lá, fresquinho, olha. Abre o champanhe aí, China. Como é que abre o champanhe? Agra, 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 agra!